Então, o que aconteceu com o Amar? Desculpe, nada ainda. Mas o meu ajudantezinho está causando uma perda de emoção. Tudo vai dar certo no fim. Desde que você mantenha seu cachorrinho sob controle. É um bom garoto. Previsível. Certo. Fique com ele. Mas não venha chorar pra mim se for mordida. É, 16 capítulos. Então a gente começou 10 agora, né? Leon, mudou de ideia? A Oi, Kazuya? De novo a Oi, Kazuya? Me seguindo? Valeu, mani. Ai, caramba. Começamos aí o capítulo 10, galera. Vamos nessa. Não mudou nada. Danilo VM. Beleza, Danilo. Obrigado aí pelo follow, cara. Seja bem-vindo aí. Vai ser um prazer estar contigo aí, cara. Espero que você curta a gameplay aí. Bom, agora a gente tem aqui esse indicativo de onde a gente vai seguir. Não sei se essa porta aqui vai ter aberta. Vamos explorar, né, galera? Não sei como é que... Não tô com muita... Com muita bala ainda. Com muita... Deixa eu ver se é por aqui. É, eu vou seguir... Vou só tentar pegar o... Falta uma... Um medalhão que passou batido por nós aqui. E aí a gente vai lá no mercador, beleza? Segundo o mapa... Ah, olha só, velho. Que malandragem. Onde ele tá? Ah, não. Beleza. Vamos voltar lá no mercador? Cocu da França... Opa! Fala, galera da França! Hello! Bonjour! Vamos lá no mercador agora? Que a gente vai entregar a missão. E vamos ver se a gente consegue trocar por alguma coisa interessante aqui. Beleza, cinco espinélios. Vamos trocar aqui. Beleza. A gente tá com 23. Não, vamos ter que gastar agora, né? É... Parará, parará, parará. Esse cálice aqui vale din-din. Cupom de melhor expulsão. Aumenta a taxa de obtenção de erva vermelha? Cara, não faz muito sentido pra mim ter erva vermelha. Se fosse erva amarela. Coronha da Red 9, eu não tô usando. Já até vendi ela. Mira de alta potência? Vamos pegar essa mira de alta potência? Eu vou deixar. Não vou usar mais, não. Ó, Dudu, 11. Valeu pelo follow. Vamos ver aqui, galera. Mira laser. Pra Punisher. Acho que eu vou colocar essa... Não, não vou gastar mais não. Não vou gastar. Galera, eu vou seguir aqui o jogo. Só vou equipar aqui. Vamos ver como é que ficou aqui agora. Agora eu consigo ver o útero da pessoa, se eu quiser. Vamos nessa. Vamos sair. É por aqui que a gente vai sair? A gente vai chegar naquela outra parte lá? Não. A gente vai diretamente pro oposto da onde a gente precisa ir. Então vamos nessa. Aqui agora... Tá. Vamos subir aqui. Galera aí que tá... Ó, Safira. Obrigado a todos da França, da Europa. Isso é o que me segue. Isso é o que me segue. Desculpe pelo... O pior inglês. Opa, peraí. O que é isso aqui? Ai, que beleza. Beleza. Caraca, isso é novo, hein? Deixa eu curar. Ah, tem bastante arvinha agora. Opa, aqui. Vamos usar. Nossa, deixa eu bater no seu amigo lá, velho. Aí. Isso aqui me lembrou o Resident Evil 3 agora, hein? Me lembrou demais o Resident Evil 3 desses bichos aqui. Beleza. Inglês, good to your adaptation. Hablas espanhol? Não. Espanhol... Não, não, não. Não hablas espanhol. Hablas portuñol. Obrigado, Dudu. Aqui tá trancado. E aí? Tem uma escada aqui. Ah, tá. É. Se eu não tento... Cadê a galera aqui, velho? Cadê? Ah, tá. Opa. Não, 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 não. Aí, agora... Caraca. Nossa. Caiu de lá. Ah, ó. Se acertar no lugar certo é um tiro só, hein? Boa. Que é nas orelhinhas lá. Sei lá o que é aquilo. Na ovelha. Na cabeça. Na cabeça. Na cabeça. Aqui a gente vai quebrar. Vai pegar um sprayzinho. Mais din-din. Aqui, não. Não tem nada. Nada. Aqui tem um documento. Crônicas da Busca 1. Julho, dois anos após meu despertar, o mestre Ramon atribuiu a minha honrada tarefa de melhorar as falhas de nossa forma humana. Procurar a perfeição como observado em nossos irmãos artrópodes. A essa causa devotarei minha vida de bom grado. Janeiro, quatro anos após meu despertar, minhas tentativas de transfundir o líquido preto para o corpo estão à beira do sucesso. O ventre é a chave. Uma alma pura demonstrou ser um objeto de estudo extremamente maleável e adaptável. Janeiro, seis anos após meu despertar, batizei essas larvas sagradas. Oh, Ted, valeu aí pelo follow. Ted, é, Ted, batizei essas larvas sagradas carregadas nos ventres das escolhidas de U2. Como é meu próprio nome, elas carregarão o prestígio do meu sobrenome como se eu as tivesse criado com minha própria carne. Agora, os U2 estão tão grandes quanto humanos, adultos e continuam a se alimentar e crescer. Consegui criar uma nova espécie. O mestre Ramon reconheceu meu trabalho e me abençoou com elogios. Ele se afeiçoou ao U2 e no meu novistador, que significa o invisível. Disseram-me que vossa santidade, o próprio Lord Sadler, também exprimiu satisfação com meu trabalho. Que honra extraordinária. Mal consigo enxergar a ponta de minha caneta. Tamanhas minhas lágrimas de felicidade. Seu humilde servo, Isidro Uriarte Talaveira. Beleza, tá. Agora, vamos seguir aqui. Pólvora. Gente, acho que a gente está com bastante pólvora ainda. Dá para criar... Dá para criar aqui. Dá, dá para criar bastante... Bastante não, mas dá para fabricar aqui da 12, né? Para Magno dava também, né? Agora, acho que não dá mais. Dá. Mais quatro balas para Magno, sempre bem-vindas, né? Peraí, peraí só um minutinho, galera. A ver... Música 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 E aí E aí Estou aqui, papai Fala oi para todo mundo I see that You will Anyone asking me For how time I have Streaming About two months This is my son, Kalel Né, Kalel Yes Vamos lá, ele vai ficar comigo aqui Tem um livrinho dele aqui Vamos tentar ver se ele vai deixar eu terminar aqui, né, papai Tá bom? Tá bom? Então vamos lá, galera Vamos continuar a jornada aqui É... Opa Você quer colocar aqui? O que que você quer? O que que você quer? Você quer colocar aqui? Quer ficar no meu colo? Tá bom Aí, tudo bem Então vamos lá Assim ficou bom? Gostou? Confortável? Vocês vão ver o Kalel aí agora Então vamos nessa Saúde, filho Salute Ateçoe, né? To the people from Europe From France It's ateçoe, right? I say it correctly Daqui foi da onde eu vim? Deixa eu ver Foi Foi da onde eu vim Então vamos voltar aqui, Kalel Vamos lá, vamos lá, hein Ó O que que é? Essa luz aqui chama bastante atenção, né? Mas não tem nada A gente vai pular aqui alguma coisa, Kalel? Ah, aqui tem um lugarzinho pra gente ver, né? Ouço, mas não vejo Agora sim Ai, caramba Ah, não morreu não, cara Caraca, bicho chato Caramba mesmo Que bicho chato, né, Leon? Nossa, mas tem muito aqui Tem pouco, não Tem muito bicho desse Próximo? Tá bem do seu lado Hum, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer Acabou? Ai, caramba, caramba Ai, 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 ai Pera aí, pera aí Tem como matar aqui Beleza Mas por que que você tá correndo de mim? Vem cá, doido Vai Ah, eu acho que eu devo Ai, é Vai, vai, vai Mexer com quem tá quieto Aqui, papai, ó Olha aqui o sofá Tá bom? Granada de mão Granada de mão Mais munição aqui pra Pra espingarda Poxa Matei Safira Não sei se quando eles fazem essa explosão Se eu tiver perto Cara, meu chat tá uma bagunça Eu não tô entendendo nada Mas beleza, galera Fica à vontade aí, tá? Pode conversar em francês Inglês Alemão You can talk in every language That you know Ok? I only Will not be Able to answer Everyone But it's ok Vamos lá Só não vou conseguir responder vocês todos, né? Mas Tudo bem Eu quero chegar ali daquele lado Como é que eu faço, hein? Como é que eu faço? Vamos ver aqui Ah, tem algumas coisas aqui ainda Será por aqui Não tem problema, mãe Você pode falar comigo em inglês E eu vou tentar responder vocês, ok? Não todas as vezes Eu garanto a vocês Que eu vou Ser capaz Mas Vamos tentar Aqui tem mais coisinhas Achei o caminho Ai, caramba Nossa, bicho chato Ok Ai, vaza, vaza, vaza Daqui a pouquinho A gente conversa Agora, agora Ah, e o outro veio Aff Pera aí Acabou, filho Acabou, papai Cadê você? Cadê você? Você subiu, né, seu safado Ah Nossa, eu ainda vou E caio Caramba Meu inglês é muito ruim Então Você é tão engraçado Ok, esse é o ponto Se você se sente bem É bom para mim, ok? Eu vou ser feliz Se você aprecia o streaming Aqui a gente conseguiu pegar Tem um mercador ali Vamos subir aqui Ai, caramba É, a minha mira Tá péssima aqui, hein Vai, tchau Cara, tem muito desses bichos aqui Vai, pelo amor Não para Onde é o ninho? Eu quero atacar o ninho Ok E aí Tem um Kerberos aqui Ah, acho que aqui eu vou Essa área é outra área Ah, cara Fala sério Eu achei que o bicho Tava só cinza Quebrei a faca Ótimo Isso é muito bom Marimbondes Marimbondes, né Só se for marimbondes mesmo Viu, Bruno Eu acho que eu voltei Para onde eu estava Tá Estou andando em círculo aqui Feito um babacão Tem um Vamos ver se a gente acha Esse tesouro aqui Esquerda É para ser aqui, né Não sei, hein Será que é? Tá Vamos ver aqui Não Vamos carregar aqui Você sossega o facho, rapaz Você fica quieto aí Vai Aê Vamos lá Vamos lá Vamos lá Beleza Cara Depois eu vou ter que cobrar Pela Desinsetização Que eu fiz aqui Viu Eu tenho que ganhar É Vai conversar Caraca Não para de Não para de vir Não para E essa sala aqui Ah, peraí Vamos voltar Será que tem uma Uma safira aqui, ó Ah, não Lá na frente Não é? Vamos lá Ai, caramba Fui ler Desculpa É Answer Right now Ai Let me Solve Esse problema Aqui Ok Ok Agora Você pode falar É Gives energia Para ver So many Streaming Com você So much Energia Joy Possíveis É Coat Oh, thank you Thank you, friends Ah Really Really For sure Eu estou acto Naturalmente É É Eu não sei Exatamente A palavra Mas É Just Eu Obrigado Amo Eu Eu Dejando Uma Dejando Dejando Dois Monsters Ai 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 Ok Vamos ver Aonde a gente está vai galera eu acho que aqui foi só pra brincar porque eu tô achando que aqui é pra brincar que não tem absolutamente nada aqui né aqui na frente aqui a mesma sala eu apertei isso aqui eu usei isso aqui será vocês viram o chat alguém viu se eu usei essa manivela aqui que eu nem lembro acho que eu uso agora não lembra não lembro não lembro mesmo bye bye friend thank you to watching and good good apetite for you ai a outra faca foi pro brejo toma morreu a fala sério cara tomou um tiro de 12 na no peito cara fala sério e eu tô ficando sem bala aqui foi de onde eu vim não foi se o lady a ver friends tem que aqui é novo em não aqui foi de onde eu vim pô eu só abri a porta né só abrir a porta que tava fechada tá deixa eu ver aqui galera que que eu tenho que aprontar o que que eu faço pra abrir isso aqui em não aqui tá fechado ali onde tem o mercador tá vamos andar aqui pra gente ver que se a gente consegue achar alguma coisa aqui tem outra manivela ela abre uma porta beleza que é essa aqui beleza agora sim o que que é isso aqui em vou atirar em não adianta nada tá eu acho que vai ter alguma coisa a ver com luz né ah não é só para o cara falar com a gente opa obrigado aí ricardo black gamer pelos falo meu amigo muito obrigado aí viu cara isso é um prazer ter você aí com a gente cara muito obrigado mesmo deixa eu só achar aqui aonde pode tá ali ó agora acho que a gente vai baixar a ponte totalmente baixou acho que sim e aí é isso aí seja bem vindo aí com a nossa comunidade aí beleza vamos lá eita só a gente boa aqui só a gente de família só eu carregar 12 porque com certeza eu vou até curar porque vai ser um negócio meio tenso aqui e como eu tô com pouco hp peraí deixa eu organizar essa parada aqui cara tomar um tiro de rifle dessa distância peraí então toma isso aqui pra ver se vai ser melhor a bicuda do leon é mais forte que um tiro de rifle vocês viram né ah que mira ótima né é tá vamos fazer um negócio pra você pra você eu vou dar um uma dessa aqui que que você acha ah esses caras esses caras são aqueles que são cegos é ai caramba são cego mas não são surdo né peraí nossa eu tô metendo tiro de 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 magnum velho é não vai não vai funcionar a lâmina de a isso vai briga vocês dois aí ai caramba deixa eu vim aqui aqui tem mais espaço vai isso cara mata ela pra mim isso olha cara eu posso usar eles aqui ao meu favor hein ai caramba ai ai cara calma eu tô correndo muito aqui eles estão ouvindo meus passos peraí vaza 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 ali ó ó ó aqui ó aqui ó aqui ó vem cá vem aqui ó ó ó ai ai cara isso pode arrebentar esse bicho aí ai 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 você não tá me vendo como é que você não sai fora isso 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 bate nele isso ai caramba deixa eu vazar daqui vaza vaza ai cara eu vou morrer eu vou morrer aqui nossa que parte tensa peraí 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 ai sai fora sai fora sai fora sai fora sai fora gostaria de brincar mas eu tenho um compromisso aqui aqui ó aqui ó aqui tem muita gente ó o outro morreu né não morreu não aqui ó aqui ó ai 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 deixa eu vazar deixa eu vazar nossa véi dei de frente com o outro e eu não tenho cura me lasquei me lasquei preciso de cura e eu não tenho morri poxa vida véi já era vamos lá tem que ser mais inteligente um pouquinho nessa parte aqui hein vamos lá fogo amigo a gente já viu aqui beleza vamos lá vamos tentar pegar tudo que tiver aqui ai 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 cara isso é sacanagem bicho você não pensa o suficiente para fazer isso aí não cara pô ladruagem isso aí hein não não isso aí não cara ai aham aqui cara tem uma galera aqui querendo brincar com vocês aí eu fete poxa vida caraca hein véi isso briga entre vocês ai 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 isso ó ai 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 Nossa, a machadada foi bem de acordo Vem cá, vem Vem, vem, vem Aqui, aqui, na sua frente aqui, doido Não, doido, é aqui Aqui, vem Deixa eu pegar esse aqui já logo, já que nós estamos aqui mesmo Ai, era melhor não ter pegado Nossa Vamos de cura de novo, né, fazer o que? Cadê os meus amigos? Vem, 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 vem cá, galera Ó, vem Ai, tem um aqui, tem um doido aqui, tem um doido aqui Isso Isso, prega o pau nele aí Ixi, pegou mal isso aí, hein Pera aí Um pacote de bala pela morte Pois é, não é uma troca justa não, né, Bruno? Nem muito inteligente Vênus, filho Ai, cara Ah, fala sério, tia, fala sério, tia Pera aí, pera aí Vamos lá Ai, 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 eu ia ver se você estava vindo Cadê o outro, né? Vem cá, ó Ai, o outro está vindo por aqui Nossa, pegou mal demais agora, hein Ai, eu ia usar isso aqui agora, mas não deu, hein Ai, ai, cara Calma aí, calma aí Calma aí, cara Calma aí, ué Não, vai ali, doido Tem um doido andando ali bem de boa Cara, mas que coisa Olha o outro aqui Ai, 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 ai Um arvinho aqui Ai, cara Achei que ia dar pra esquivar Não, bicho, calma aí Meu colete já foi pro saco Tem uma ervinha ali Aquele ali é pra ter Pro saco, tomando um tiro de De magno Aí, foi embora Um já foi, agora ficou mais fácil Chifre de unicórnio Deixa eu pegar isso aqui Que se precisar curar Sai fora, tia, não quero conversar com você não Erci, pai, obrigado Pelo follow aí, mano, muito obrigado Seja bem-vindo aí, cara, tô apanhando aqui Parte bem tensa aqui Muito obrigado aí, cara Seja bem-vindo, viu Cadê o cara? Achei, ah não, ele me achou, né Ai, ai Alan Gamer Já zerou a tira nos ganados Ô cara, valeu Obrigado pelo follow É, é, não Eu tô tentando, cara Mas tô apanhando Sou noob Vamos ver aqui Não zerei ainda não, viu Cara, te respondendo Cara, se eu não me engano Tem um atrás de você aí Aí, morreu Porque um tiro de magno Você não vai suportar, né Deixa eu fazer meu limpo aqui Ah, magno nunca falha Aí, ó, pronto Uh, resolvido, galera Resolvido Depois de muita tensão Pegamos os dois chifres do unicórnio Dos unicórnios, né Que o unicórnio só tem um chifre, né A gente coloca um em cada unicórnio E aí as coisas ficam em seus devidos lugares Cara, essa magno aqui, bicho Não dá pra ficar sem, né Lembrei daquele dia que você apoiou pra... Ah, cara Você é o do dia da véia Fiz até um shorts, viu Com aquela Com aquela parada da véia lá, bicho Nossa, deixa eu fazer o limpo aqui agora Que agora a coisa Ficou mais calma aqui Nossa, cara Aquela véia me deu Me deu Passou vergonha, você viu Deixa... Agora que eu descobri Olha isso Tivesse pensado nisso antes Tivesse visto isso aqui antes Na tensão Nem vi isso aqui Pra falar a verdade pra vocês, galera Isso poderia me ajudar Olha só aqui Uma safadinha Uma safadinha aqui Pronto É, galera Acho que é isso Que a gente tinha pra pegar Vambora Você change A game play De Bob Lenon É... Billy, se tiver aí Traduz pra nós, cara Por favor Eu não consegui entender O... O... Sorry Cici Pai I don't understand What you say, friend I don't know If you can Understand English Caraca Já vão tão querendo sacrificar A moça Que foi? Que foi, papai? Cuidado Por favor Prossigam Oi Não Para, por favor Não resista, querido Só vai Fazer o sofrimento Piorar bastante Por favor Meu Deus Acabou pra ela Ela já tava com a plaga Agora bota esse trem aí Matou ela Lascou tudo Aqui nos despedimos Senhor Kennedy A mão dele é pra ter se arrebentado Ah, ele tem luvinha Então tá de boa No problem, friend No problem Sorry me To don't speak To don't speak French And To talk with you I will learn I promise you Billy, se ele não entendeu Que eu falei em inglês Traduz pra ele aí Por favor Bora lá, Leon Tá Chegue até a superfície Eu adoro lugar escuro Né Beleza Ervinha aqui Realmente eu preciso Beleza Não, com certeza Né, Alan Sorte faz parte Também, cara Isso aqui vai me dar um susto Quer ver? Escuta só Excelente pouso, hein Escuta Olha o susto Não? Ah Achei que ia ter um sustinho aí Foi mal, galera Caminho certo Vamos seguindo aqui Opa Parece que tem um bicho invisível aqui É isso? Ó Pra cá Passou alguma coisinha pra cá ali, hein Vamos ver o que tem aqui primeiro Nada Beleza Beleza Vamos lá Isso mesmo Luiz A galera tá te conhecendo aí Do seu Instagram É isso? Pois é, cara Tá parecendo eu Eu sou tipo o Leon, cara Tiozão igual o Leon Viu, Alan? Tiozão igualzinho o... Ó Ah, caramba, hein Cara Agora ficou boa, hein Isso aqui me lembra Bruno Não sei se você tá um aí ainda Você vai lembrar Dos assassinos das facas negras Lá do... Do... Elden Ring Lembra? Purinha agora, né? Peraí, eu acho que... É, nessa direção aqui Pô, Alan Você me dá cada notícia boa, hein, cara É Alan ou Alan? Fala um ou dois Se for Alan, é um Se for Alan, é dois Que aí eu falo o seu nome certo, cara Coloca aí no chat, por favor Né, Bruno? Eu vou cair aqui, certeza, né? Ou não? Não Caraca, bicho Caraca, bicho Que lugar mais... Agoniante, né? Esse lugar Tá me dando Não sei vocês, chat Mas pra mim aqui Tá me dando Uma agonia Terrível Eu não vou nem explorar A área Cadê ele Opa Antes de Querer saber Cadê ele É bom curar, né? Apesar de que eu tô Bem mal das pernas De cura também Morreu Chegamos aqui Beleza Provavelmente a gente Entra pelo outro lado Né? Ou por aqui, né? Peguei até um peixe Aqui sem querer Até pescando Eu tô aqui Na Na sorte Bilhete do prisioneiro Mais um morto Faz quanto tempo Que me jogaram aqui Os poucos restos De comida Dados no começo Acabaram E não nos dão Mais nada As dores Da fome Da sede São insuportáveis Sem ter como Matar a sede A maioria Recorreu A água escura O primeiro transformado Foi Hermínio Ele tava tão fraco Que não conseguia nem andar Mas de repente Enlouqueceu Ao fim de sua fúria Dois tinham morrido Acho que não devemos Beber aquele líquido Sombrio O querido Abelardo Também morreu Mas lutou até o fim Agora só me resta Honrar os corpos E rezar Para que suas almas Encontrem paz Ó Senhor Por que nos testa Assim? Deus tem nada a ver Com isso, meu amigo What's your opinion About this remake? Friend I really liked it It's A long time I don't play The first one The Resident Evil 4 But I really enjoy This game And I don't Reclamation About this I really I really liked This game And And you What you What you think About this game You played it Or Only Seeing Streaming Cara Eu não sei Ah Aqui Pô O cara mete a porrada Na pedra E vai Véi Billy Qualquer coisa Vai traduzindo Pra mim Por favor Se você tiver por aí Que eu respondo Ele Tá Ó Chegamos A luz Pô Lá embaixo Tinha lugar Pra Tinha Save room Pelo que eu vi Né Deixa eu ver Aqui Não Pera aí Acho que eu passei Alguma coisa Batido aqui Não Vambora É Não tem Beleza Vambora Vamo nessa Devil May Cry Friend Eu realmente Amo Devil May Cry O único game Que eu não jogo De Devil May Cry É Devil May Cry 2 Eu realmente Não gosto De Devil May Cry 2 Mas Outro Eu jogo Todos Of Them Querendo matar os ratos Aqui Porque eu não sei se tem missão Se tiver A gente já Completa Né Aí Vamos fazer um mix Dessezinho Aqui Desses Aqui Beleza Alguém mais aí Do chat Que fala português Gosta de Devil May Cry Aí galera Vamos lá Pode ir A gente tá falando aí Sobre Devil May Cry O amigo nosso aí É da França E aí A gente tá tentando Conversar com ele aí Em Em inglês Né Mas meu inglês também Não é lá essas coisas não Galera Então se alguém Fala inglês aí Tá vendo que eu Tô falando aí Bem em Bromation Né Sim 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 Really Ok Here Aqui Vamos salvar Oi papai Valeu Billy Pelo sub Aoi Kazooia Obrigado Pelo sub Valeu Valeu Tem mais recursos aqui E como eu estava Dizendo Eu Talvez Devesse Comprar Alguma coisa Ô Billy Valeu pelo sub Cara Eu sei que você fez Online Pra poder aparecer aqui Mas não apareceu Que a live caiu Cara Você acredita? Vamos lá Vamos seguir aqui Vamos ver o que tem aqui Na frente Esse caminho aqui Duchas de nível 2 De NL2 Sei lá O que que é Emergencial Requerente Isidro Uriarte Talaveira Data de instalação 2 de novembro 2002 A instalação de duchas De nitrogênio líquido Solicitadas Mês passado Foi concluída Nitrogênio líquido É uma substância Extremamente perigosa A exposição A ela pode causar Cegueira Geladuras E até morte Manejo Com cuidado Ou seja A gente vai ter Uma boss fight Provavelmente E a gente vai poder usar Essas duchas Como Como provavelmente Auxílio Pra nós Né Vamos seguir aqui E vamos nessa Ó Não tô nem vendo Onde tem Essas duchas Mas Provavelmente Provavelmente A gente vai ter Coisas Para enfrentar Aqui Antes de apertar Esse botãozinho Vamos ver aqui Ok Tudo ok Pois é Billy Não foi só aí não O cara aqui também Bugou Mas tá bom Tá tudo ok Aqui Vamos nessa Vamos apertar Esse botãozinho Ah tá Boa Seu burro Caramba Eu não sabia Que era isso Daí eu tentei correr E não deu Bom A gente já sabe Como é que funciona Agora né A gente pode tentar Acertar com um tiro Pra ver se vai dar certo É Não vou mexer Com isso aqui agora Vamos nessa Aqui mais um documento Crônicas da busca 3 maio Nove anos após Meu despertar Ao abrir esta válvula Um líquido preto Entrará nas minhas veias E circulará Por todo o meu corpo Minha expectativa É que seja a experiência Mais dolorida De toda a minha vida Aguardo o julgamento Com grande expectativa É uma honra Sofrer com o parto Sagrado do renascimento A próxima vez que eu despertar Será como um verdadeiro Servo do mestre Ramon Eu Isidro Isidro Uriarte Talaveira Faço estes votos Eu ultrapassei Os limites dos homens E serei um verdadeiro Servo de Deus Encontrarei hereges E serei Seu carrasco Seu verdugo Beleza cara Faz o que você quiser Doido A vida é sua Aqui ok Tô com pouquíssima Bala de pistola Comparado a anteriormente Ó tem mais aqui Aqui tem um doido Aqui que provavelmente Isso aqui é doideira É Foi o que eu acabei de falar Ali ó Nós dois temos aí Uma opinião compartilhada Faca curta Ok aqui Aqui tem mais um documento Aviso de fornecimento de energia É Aparelhos inoperantes Para poupar a eletricidade Desligamos a energia De alguns equipamentos Incluindo o elevador É possível reativá-lo Ligando o disjuntor Localizado nos fundos Do laboratório Ali nos fundos Beleza Então Aqui a gente não vai conseguir Entrar Será que tá sem energia? Exatamente A gente acabou de ler isso Só que aí agora A gente vai lá ligar a energia E é aqui que o bicho Vai pegar a malandra Quer ver? Saca só Ah Saca Sabia Bala de pistola Vou carregar duas Mais um pouquinho Só pra desencargo Ai Tô assusto Aqui Quer ver? Só vamos ver O que que tem aqui Se a gente consegue Abrir aqui Não conseguimos Vou carregar a magna Também Que vai que eu preciso Não pretendo usá-la Não pretendo usá-la Vamos lá Ó Nossa A minha sombra Me assustou Não consegue Ir lá Agora A gente abriu aquela porta ali Que é uma maravilha Só que não Ó O laboratório é novo pra nós Que é aqui Vamos dar uma olhadinha aqui Aqui alguma coisa que a gente pode usar De Google aqui Alô, recebeu presente? Aqui caiu Nem vi sua reação Você fala do Da Do sub É isso? Ô Bili O sub Veio O sub Veio Apareceu Só que você se inscreveu Ah nem Bili Ah nem Bili Caiu aqui também Cara Obrigado Cara Eu te agradeci E você não ouviu não? Eu te agradeci Cara Obrigadão Será que tem como Dar um tiro aqui Alguma coisa Eu agradeci aí você Cara Sabia que você tinha Tava aguardando o momento Pra fazer online Né E Caiu a live Bem na hora Eita Ai caramba Era Era Não lembro nem mais O que eu ia te falar Depois dessa Porrada aqui Que eu tomei É Não esqueço nunca Com certeza Meu amigo Nunca eu vou esquecer Com certeza Bili Obrigado aí Mais uma vez Viu? Agora eu consegui Esquivar Mas o bicho É É um bichinho Meio enjoado aqui Hein Deixa eu ver aqui Tá Dá a volta por aqui Só pra Ó Bala de Escopeta Deixa eu estar esquecendo Nada aqui Acho que não Passou Vamos fazer batida Não Ai Aqui a gente vai ligar Energia Vai lá Boa 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 comida Boa comida lá Maninho Obrigado por tudo Ai viu Vai perder a emoção Aqui Vai perder Meu Jesus O tamanho do bicho Caraca Deixa eu estar vazado Aqui Doido O tamanho do bicho É um alien Vem Vem Cadê Tá aqui Vaza 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 Doido Alguém Alguém Peguei uma erva verde Aqui Mete a porrada nele Caraca Vambora O esquema O esquema da luta Aqui Realmente É aquilo Que a gente Lascou Fiquei preso Aqui com o bicho Ai ai Espero que ele esteja Cadê 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 Vê Esse aqui Vai voltar A funcionar Será Cadê O bicho Ah Lasca Agora E ai Ah Tá Beleza Vamos nessa Provavelmente Nosso amiguinho Vai aparecer Aqui De novo De onde vai sair Agora Vamos lá Ainda bem Que você É Exatamente Ai Esquei Cara Fala sério Esquei Não vem Poxa Vida Caraca O bicho Tá aqui Dentro Ai Bicho Deixa eu Passar Sai Fora Aqui É Propriedade Privada Não era Para você Entrar Aqui Não Nossa O bicho Corre Cadê 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 Não tem Aqui Cara Deixa eu Passar Deixa eu Passar Deixa eu Passar Ai Nossa Mas deixa Só que não De graça Né Vamos ver O que tem Aqui Bicho 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 Ainda Ainda bem Que tem Um Um Spray Zinho Aqui Acabei De pegar Já Vou Detonar Com Ele Vai 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 Doido Nossa Vem Cá Bicho Vem Cadê Você Ele Isso Doido Nossa Glória Tem Uma Balinha De pistola Em algum Canto Que Eu Peguei Achei Vambora Ó Tem Tem Aqui Viu Deixando Vamos Fabricar Aqui Pegou Tudo Vambora 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 Onde Que Eu Vou É Aqui Caraca A casca Do Blicha Dura Mesmo Ah Tem Ah Que Maravilha Enquanto O elevador Não Descer Bom Então Vai Desce 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 Cadê Caraca Vambora A Vambora 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 SPEAKER Ai, nossa! Caraca, bicho! Por aqui. Só que não, né? Chegou. Vamos correr, vamos correr, vamos nessa. Ai, caramba! Só havia... Tô cansado dessa palhaçada. Cordeirinho patético. Seu sofrimento pode acabar. Assim como foi para nossa nova filha. E se uniu a todos nós em comunhão. E agora é carne da nossa carne. Sangue do nosso sangue. Meu fiel discípulo mostrará a ela o caminho. Agora vamos. Ministre a salvação a essas crianças desgarradas. Como quiser. É. Faça um preço, camarada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.